Olá, eu sou a Tia Lene Mello, contadora de História Grios, e hoje vim contar uma historinha para vocês. Na verdade, li uma historinha para vocês. Bora lá? Entrar nessa viagem comigo? É A Semente da Verdade, da De Pascual. Bora lá? O imperador precisava achar um sucessor. Sem filhos, nem parentes próximos, ele decidiu chamar todas as crianças do reino. Isso mesmo, Tia foi uma delas. Era um ótimo menino. Dedicava-se ao jardim de sua casa, e cada planta tocada por ele crescia viçosa e forte. No dia marcado, dirigiu-se até o palácio, onde havia milhares de pequenos súditos. O imperador disse, Crianças, preciso escolher o meu sucessor. É entre vocês. Vou lhes dar uma tarefa. Aqui estão algumas sementes. Quero que vocês as cultivem. O trono será daquele que me trouxer, daqui a um ano, a planta mais bonita. Hum, será que eles vão conseguir, pessoal? Vamos ver. Taya era um excelente jardineiro e, com certeza, faria muito bem o que o imperador pedira. Porém, por mais que se esforçasse, a semente não brotava. Xiii! O menino fez tudo o que podia, mas seus esforços não adiantaram em nada. Até o dia de apresentar a planta ao imperador, a semente de Taya não havia brotado. E o menino estava tão preocupado que não queria enfrentar as outras crianças. Porém, seu avô disse, Olha, meu neto, você é honesto, você até vá até o imperador e diga. A verdade, sua dedicação foi máxima, mas a semente não brotou. Não se envergonhe, querido, apenas explique o que você fez, pois devemos sempre agir com honestidade, buscando a felicidade sem que a nossa alegria faça alguém infeliz. Taya obedeceu ao avô e foi ao palácio. Entretanto, ao chegar lá, ficou assustado, pois era a única criança que não levava consigo uma belíssima planta. O que será que aconteceu com Taya, tadinho? O imperador chamava as crianças e examinava os vasos, não sorria e nem esboçava com tentamento. Taya estava muito nervoso, pois se o imperador não havia até então aprovado aquelas plantas maravilhosas, o que não diria do seu vaso sem nada? Taya foi ficando para trás e, quando se deu conta, era o último da fila. Mas sua vez chegou e ele não poderia mais adiar o encontro com o imperador. Vejamos, meu jovem, o que tem aí para mim? Taya não pôde mais evitar as lágrimas. Ai, tadinho. Com a cabeça baixa, mostrou um vaso ao imperador e disse Senhor, sou um jardineiro e uma das minhas virtudes é a perseverança. Mas, por mais que eu tenha me esforçado, a semente não brotou. Meu avô ajudou a pensar o que fazer e optei por dizer a verdade, contar o meu esforço e pedir-lhe perdão. Não se envergonhe, criança. Você fez o certo. A sua grande virtude foi dizer a verdade, pois eu havia queimado todas as sementes e nenhuma poderia germinar. Portanto, você foi o único que, de fato, plantou a semente verdadeira. Enfim, entrou por uma porta, saiu pela outra e quem quiser, que conte outra. Até a próxima viagem. Ops, até a próxima historinha. Curtem o nosso canal, se inscrevam, compartilhem. Beijo no coração de cada um. Até a próxima e que Deus abençoe cada um, tá bom? Um beijo. Tchau.